Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Inspiracional TV, seu canal de lifestyle no YouTube. Meu nome é Marcelo Motoyama. No vídeo de hoje recuperamos a cópia de mais um dos programas de televisão sobre colecionismo que participamos entre os anos 2000 e 2003. Espero que gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom vídeo! Bom dia, Eliana. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Bom, Marcelo, hoje eu gostaria que você apresentasse para o pessoal que está em casa. Quem você trouxe para a gente aqui, por favor. Hoje nós trouxemos o Márcio, que é um colecionador de embalagens porta-balas, o PES, norte-americano, e o Sérgio Sacal, que coleciona girafas. Muito bem. Então vamos começar aqui primeiro com a garotadinha. Bom, gente, eu não sei se vocês estão em casa, se vocês já viram esse tipo de porta-balas. Eu, por exemplo, esse é muito antigo, né? Muito antigo. Há quantos anos, você sabe mais ou menos me dizer? Há quantos anos existe esse PES? Você sabe, Marcelo? Aqui no Brasil, isso foi muito comum no começo da década de 80, né? Não tem mais hoje distribuição normal só em lojas importadas. Ah, não sabia. Puxa vida, eu adorava ir para o prézinho que minha mãe comprava para mim. Eu ia ver toda feliz para casa. Agora, me fala uma coisa. Por que é que você resolveu colecionar esses porta-balas? Me conta. Bom, eu resolvi colecionar esses porta-balas porque minha família inteira coleciona alguma coisa. Ah, a tua família inteira coleciona alguma coisa? Por exemplo? Meu avô coleciona latinha de cerveja, meu tio coleciona latinha de Coca-Cola, minha tia canetas. Canetas? O que é que tem tipo de canetas que ela gosta de colecionar? Ah, de firmas. Em todo lugar que ela vai, ela pega uma caneta. Em todo o país, em todo lugar que ela viaja. Por isso, será que temos colecionadores de canetas aqui? Na emissora? Porque vira e mexe, some caneta aqui. Você, Cezinha? É? Você tem quantas canetas? 28 canetas? Ó, nosso produtor coleciona canetas. Olha aí. Muito bem. Agora, cuidado com a sua em casa, hein? Se ele passar por aí, ele pode pegar a sua caneta? Agora, me fala uma coisa. Se você vê um porta-bala como esse, não é? Você acaba comprando? Como é que é a troca? Como é que você consegue adquirir? Porque você tem quantos, mais ou menos? Eu tenho 100 pés. 100 pés? É. Pés é esse porta-balas aqui, tá, gente? Que vocês estão vendo aí em casa. Como é que você faz pra adquirir esse porta-balas? Meu avô viaja bastante. Quando ele viaja, ele compra. Ou pelo site, né? Às vezes eu troco com colecionadores. E você, então, descobriu... Como é que você descobriu o site do Marcelo? Não, na verdade, eu nem sei se foi o dele. Porque um dia eu tava lá em Miami, meu avô me falou... Ô, você é chique, hein, meu? Puxa vida que tava em Miami. E aí, continua. Meu avô me falou que ele tinha descoberto um site que tinha mais de mil colecionadores que vendiam e trocavam pés. Entendi. Aí eu trocava, comprava e vendia pés. Como é que funciona esse pés? Mas o pessoal que tá em casa, tem aí com balinha? Tem. Tem? Tem balinha aí dentro. No bolso? Ah, é de Natal. Tem balinha? Que graça. Esse aqui da onde que é? Esse? É dos Estados Unidos? Uhum. Olha, gente, vou mostrar pra vocês. Vê se vocês lembram. Gente, tem balinha lá dentro. Aí você faz assim, pega a balinha. Essa balinha tá gostosa? Tá. Segure aí pra mim, então. Ai, que delícia. Posso comer? Pode. É que bem que era. Ai, que gostoso. Lembrou a infância agora. Que legal. Toma pra você. Eba. Posso dar pra eles? Pode. Ou não? Só pra nós deles. Eu já dei. Você já deu? Ah, então não dá não. Não dá não, cara. Vou dar? Pode. Tá bom. É de limão essa balinha? De limão? Vou dar pra você beber. Eba. Também quero, hein? Posso dar pras crianças? Uhum. Posso? Com licença. Tem poucas. Tem poucas, tá bom. Vou dar pra algumas meninas. Puxa, é super legal esse negócio, hein? Olha que legal. Esse aqui é um porta-balas. Super legal. Ih, acabou. Ih, já acabou. Já acabou. Não tinha mais nada agora? Não. Caramba. Bom, vocês estão vendo aqui, nós não estamos falando de balinha, não. Estamos falando de porta-balas. Isso aqui, ele coleciona porta-balas, que é super legal. Isso aqui de Natal, o máximo, né? Tem tudo a ver, né, com o nosso momento agora. Quanto custa, mais ou menos, um porta-balas como esse? Depende. No site tem vários que tem 50 dólares, tem alguns de 13 dólares. Não, 50 dólares. Qual é o mais caro que você tem aqui? Que você trouxe pra ver. Qual seria o mais caro, me diga. Acho que foi esse. Esse aqui? Esse aqui é o... Como chama? É o Bugiganga? Não, é o... É o inspetor do inspetor Bugiganga. Ah, o inspetor Bugiganga. É isso? É. É, acho que é isso mesmo. Olha só. Esse aqui foi o mais caro? Quanto você comprou? Quanto você pagou? Foi, eu acho que uns... Uns 14 dólares. 14 dólares. Caramba, é caro isso, hein, gente? Agora, me fala uma coisa. Como é que faz pra você manter eles assim, lindos, limpinhos? Você todo dia limpa? Como é que é? Não? E você guarda eles aonde? Eu guardo eles... Ficam numa estante na minha casa. Ficam numa estante? No seu quarto? Uhum. É mesmo? Que bacana. Bom, pra vocês que estão aí curtindo o nosso programa, aqui nós estamos com o Marcinho que tem 11 anos. Quanto tempo faz que você começou a colecionar? Faz uns 5 anos, por aí. 5 anos? Ok, ele tem 100 porta-balas. Olha só que interessante, olha. Aqui, estão vendo só? Olha, é um mais lindinho que o outro. Olha que interessante. Esse aqui é o kit completo, né? É um fechado. É assim como vem, né? Olha que interessante como é que vem. Ai, que saudade, né, gente? Ah, que legal. No Brasil, antigamente tinha isso daqui. Hoje não tem mais no Brasil? É difícil encontrar agora. Caramba, acho que é uma boa ideia, viu? Acho que eu vou lançar. Porque eu... Só que eu ia consumir todos, né? Não! Não ia nem parar na loja, porque eu sou louca por esses porta-balas. E é gostosinho. Bom, falando em colecionadores, você ainda vai descobrir quais as coleções mais inusitadas, ou seja, mais diferentes, né, que já apareceram no site do Marcelo, ou que ele tenha conhecimento. E hoje ainda, a gente vai conhecer aqui um colecionador de girafas. De girafas? Não girafas, propriamente dito, mas tudo o que tem girafa, ele pega... Estamos de volta! Nesta quarta-feira. Que horas são, por favor? Que horas são? Nove horas e quarenta e oito minutos. Bom, Marcelo, me diga uma coisa, Marcelo. Qual a coleção mais esquisita que você já recebeu lá no seu site? Porque sempre que você pinta aqui, você tem uma novidade pra contar pra gente. Alguém se inscreveu que tenha tido... Que tenha uma coleção inusitada, diferente, que o pessoal fala, imagina, não acredito. Ralo de banheiro. Ralo de banheiro? Ralo de banheiro? Tá brincando. Somente aqueles de metais. Antigamente, as fundições faziam os ralos de metais com formato de flores, com imagens. E tem uma senhora em Santa Catarina que ela coleciona esses ralos antigos. Ela é de Santa Catarina? Santa Catarina. Ela procura em ferro velho, esse tipo de coisa, demolições, e coloca na sala de jantar da casa dela. Ok. Ela bota como enfeite, é isso? Enfeite na sala de jantar. Se você olhar de longe, assim, não parece ralo de banheiro. Parece um tipo de obra de arte, né? Que bacana. Agora, nós estamos aqui com o Sérgio Sacal. Bom dia, Sérgio. Como vai? Tudo bom? Tudo. Sérgio, há quanto tempo você se interessou por girafas? Na verdade, eu passei a ser colecionador mesmo a partir dos 20 anos. que eu tomei consciência, né? Mas, eu tenho uma que foi a minha primeira girafa, que é a minha mãe que me deu. Eu tinha um ano de idade. Você está brincando. Quer dizer que essa paixão vem desde pequenininho mesmo. E por que girafas e não outros bichos? A girafa, eu sempre gostei. Ela é bonita, alta, esbelta, elegante. Ela é inofensiva, ela é graciosa. A pele dela é super bonita também, eu gosto. Entendi. Agora, você já teve contato próximo com o animal? Já, no zoológico, eu já fui num safári na África. Já fui pra África. E como é que foi a emoção de cruzar com a própria, assim, pessoalmente? Sabe que, na verdade, eu gostei mais de ver o elefante de perto do que a girafa. É mesmo? Porque a girafa estava muito longe. Entendi. Agora, sempre que você pode, você traz a imagem da girafa perto de você. O que é que você tem aqui de girafas, por exemplo? Você tem enfeites, o que mais? Tem um porta-óculos. Ah, aham. Olha aqui, gente, que coisa incrível. Olha o porta-óculos aqui. Amei esse porta-óculos. Que ótimo. Que bom, né? Que bom. Olha esse porta-óculos. Onde você encontrou esse porta-óculos? Eu ganhei de um amigo. Mas você sabe de onde veio, não? Eu acredito que seja aqui de São Paulo mesmo. Olha que incrível. Ela é de madeira, né? É. O que mais que a gente tem? Olha que bonitinha essa. Porque aqui todo mundo tinha, antigamente, né? Que a gente mexe. Mas e lá com a balalina. Ó. Que bonitinha. E a balalina. Que bonitinha. É verdade. Isso é tão antigo também, né? É antigo. A gente tinha mais de zebra, né? Uma zebrinha. É verdade. Agora, o que que... O que é essa daí? É uma que toca flauta. Gente, olha que graça. Ué! Toca no flauta. Da onde que é essa daqui? Essa eu comprei em Amsterdã, na Holanda. Sérgio, me fala uma coisa. Qual dessas peças aqui de girafas é a mais cara? Daqui da mesa, acredito que seja essa aqui de bronze. Essa de bronze? Posso ver? Pode. Ué, pesada. Olha, gente. Que coisa linda. Olha, bonita! Uau! Olha só que bacana. Bonita! Agora, qual foi a mais difícil de você conseguir? A mais difícil foi uma de marfim que eu trouxe da África, mas eu não trouxe aqui, que ela está em exposição no correio. Ela está em exposição? Está em exposição. Ah, é verdade, gente. Eu não posso esquecer de dizer para vocês que são colecionadores, são apaixonados por qualquer tipo de coleção. Então, está acontecendo uma exposição muito interessante, olha só, que é no correio, é isso? Não estou com a informação aqui na minha ficha agora. Aqui. Acontece nesse domingo, no prédio central dos Correios, aqui em São Paulo, no Vale do Ayangabaú, uma exposição muito bacana. Tem vários tipos, né? Tem selos, tem até de automóveis, é isso? A Romizeta está exposta lá, o primeiro automóvel brasileiro. O primeiro automóvel brasileiro está lá? Está lá. Uau! A exposição começou sábado e ela já está funcionando e vai até domingo. Se chama Terceiro Encontro Nacional de Multicolecionismo. Muito bem. Bom, agora, ainda falando aqui da zebrinha, aqui nós temos um cofre, é isso? Isso, é um cofre. É um cofrinho. Olha que interessante, cofre aqui. Esse daqui é um porta-joia. Isso é porta-joia? Uhum. Gente, porta-joia... Pode puxar. Posso abrir? Pode. Deixa eu mostrar para o pessoal que está aqui, olha lá. Olha que graça. E aqui, o que é isso? É um calendário, tem a data, a vida aí. Olha que máximo, gente. Olha lá, que coisa linda. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo o nosso programa. E você? O que você coleciona? Diga para mim. Oi, Eliana, eu sou a Camila, coleciono ursos. Isso é coisa de primeiro ano. Eu coleciono cartão telefônico. Fico feliz por você. Eu coleciono mini crack. Deve ser mal de família. Eu coleciono latinha. Eu coleciono carrinho. E eu coleciono tampinha de garrafa. Ah, eu posso fazer isso. Por que você coleciona cartulina? Por que você coleciona tampinha? Não, não, eu perguntei primeiro. Quando você começou a colecionar? Desde o meu primeiro aniversário. Eu coleciono figurinha desde os cinco anos. É isso aí. Quando eu era criança, eu brincava com esses brinquedinhos o tempo todo. E aí, você venderia ou trocaria a sua coleção? Não, eu não venderia. Aí eu não tinha coragem nem de vender e nem de trocar. Eu gosto muito. Claro que eu vendi hoje. São 25 dólares. Eu não venderia. Nem pelo bom dinheiro? Aí sim. É, aí talvez. Eu não venderia. Eu não venderia. Eu não venderia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, como você consegue? Uns eu compro, uns outros eu ganho. Ah, eu vou fazendo assim. Eu vou pedindo para os meus amigos darem as tampinhas para mim, né? E aí, quando eu vou pegar no restaurante, eu peço para o garçom as tampinhas. Ah, tem que ter alguma outra coisa que eu possa saber. Ah, tem alguns que minha mãe compra e tem alguns que eu ganho nos meus outros aniversários. Quando eu não tenho uma figurinha, eu troco até 10 figurinhas por uma só. E aí, você tem bastante? Eu tenho mais ou menos mil moedas. Eu já tenho 500 carrinhos. 320 figurinhas. Ah, é tudo isso? Ah, que legal. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui coleciona alguma coisa? Ninguém aqui coleciona nada? Você coleciona? Já já vou te perguntar o que você coleciona, tá? Quero saber. Eu coleciono chapéu. Mas na época em que eu fazia meus primeiros programas no SBT, eu usava uns chapéus. Lembram, gente? Vocês lembram em casa? Eu tinha... Bom, hoje eu devo ter mais de uns... É que eu parei, né? Não colecionei mais. Na época, eu peguei os chapéuzinhos e fiquei com eles e tudo mais. Tenho desde o meu primeiro programa. Bom, eu devo ter quase uns 200 chapéus por aí, assim, coloridinhos. Tudo no mesmo formato. Vocês lembram aquele chapéuzinhozinho que eu usava? Pois é, eu tenho eles ainda em casa. Legal, né? Agora, nós temos aqui colecionador de porta-balas. Nós temos aqui no nosso palco colecionador de objetos, de girafinhas. Eu coleciono no morango, Lino. E o bebê coleciona morango. Já, já. Eu vou querer saber do Marcelo, né? Que ele que fez esse site aqui no Brasil sobre colecionadores. Eu quero saber o que é que traz de bom, né? O que as pessoas colecionam e o que traz de bom pra cada pessoa. Deixa eu saber o que é que você coleciona. Me diga. Vamos viajar com ela. Pedras. Pedras? Pedrinhas. Qualquer tipo de pedra? É. Quantas pedras você tem, mais ou menos? Já parou pra contar? Não. E quando foi sua primeira pedrinha? E por quê? Porque eu acho bonita. É, porque tem muita pedra linda mesmo, né? Onde que você já achou, assim, tuas pedras, assim? Onde que você já pegou? Tem pedra da onde? É, pra onde eu viajo, assim, no Brasil eu pego. Quando você viaja, por exemplo, vai no sítio de alguma amiga, é isso? É. E qual é a pedra mais diferente que você tem, assim? Um poranilepípeda. É, tem algumas. Cores, assim, qual é a mais diferente, assim, em cor e tamanho? Tem uma que é mais ou menos desse tamanho, que ela é bem azul, bem forte. Azul? Olha que legal. Como é que você chama? Cristina. Cristina. E o que que te traz, assim, quando você olha pra essa coleção, assim? É gostoso, te faz relembrar os lugares que você passou? Faz. Muito bem, Cris. Obrigada, viu? Olha. Aqui eu tô com o Sérgio, que coleciona... O que que é isso aqui, Sérgio, por exemplo? Isso daqui é uma peça que eu mandei um artista plástico fazer, ela é de fibra de vidro. Fibra de vidro? Pois é, porque pra você que ligou a TV agora, nós estamos aqui com colecionadores. O Sérgio é um amante de girafa. Girafa, tudo que tem um desenho ou um formato de girafa, ele é simplesmente apaixonado. Roupas também, você gosta? Roupas. Na minha casa eu tenho um tapete no chão que é girafa, tem uma cortina toda com a estampa da pele da girafa. Ih, Lala! Verdade? Que interessante! Bom, e essa paixão começou quando ele era pequenininho ainda, quando ganhou a primeira girafa da sua mãe, não é? Deixa eu ver, essa daqui tá a coisa mais linda do mundo. Não, tem umas lindas, tem uma de papel machê aqui, se não me engano. É essa daqui. Olha que coisa linda. Olha, gente, de papel essa daqui, olha que interessante. Uma coisa interessante, dentro da coleção de girafes existem outras coleções. Uma delas é do Kinder Ovo. Essa daqui. Ah, do Kinder. Ah, que joia! É uma peça do Kinder Ovo. Olha que bacana. Assim como eu tenho selos também, né, na filatelia, tenho vários selos sobre girafes. Sei. Agora, tem uma girafa aqui muito engraçada, olha a cara dela. Essa daí eu trouxe do Beto Carreiro. Olha a boca. Lá de Beto Carreiro? Aham. Aí, Beto. Ela é do Comando, ela é do Comando Maluca. Essa, ela deve ser mesmo, deve ser do Comando Maluca. Olha a cara de doidona. Bom, tem uma aqui também que eu amei, deixa eu mostrar pra vocês. Essa gordura, isso aqui, ó. Olha. Olha. Olha que bacana. Que graça. Da onde veio essa girafinha? Essa daí da Argentina. É a Argentina? É a Argentina. Só podia ser, com esses cílios todos, olha. Olha, é a gente. Olha que graça, gente. E essas duas aqui que são tão bonitinhas? Ah, eu mais gostei. Essa aqui eu comprei aqui mesmo. Comprou aqui no Brasil mesmo? Olha aqui. De cerâmica. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que simpática. Ela tem cara de bebê. Ah, bebita. Bom, Marcelo, há quanto tempo existe já o site de colecionadores? O site foi fundado em 1997. Em 97? 97. E hoje são quantos colecionadores? Cadastrados mais de 30 mil colecionadores cadastrados. Mais de 30 mil. Bom, ele tava contando pra mim aqui que um dos mais inusitados, uma das mais inusitadas coleções é a coleção de ralos de uma senhora lá do sul, não é isso? Eu ia. Agora, o que que você diria pra mim por que que as pessoas... Você, por exemplo, você coleciona o quê? Coleciona os selos, moedas, miniaturas de veículos, pins de Olimpíadas. Pins, né? Que são os... Aqueles só pinetes de lapela. Ok. Só de Olimpíadas. O que é que você me diria? Por que que as pessoas têm paixão por colecionar alguma coisa? É, na realidade, o ser humano, ele é um ajuntador de coisas por natureza. Todos nós gostamos de guardar lembranças. Então, colecionar, primeiro, é relembrar. E segundo, porque você consegue adquirir muita cultura com as coleções. Você acaba descobrindo outras línguas, você toma contato com a geografia, principalmente, porque você acaba querendo saber, ô, esse país fica em qual continente. Você acaba descobrindo outras pessoas, a coleção integra as pessoas. Você precisa trocar, você precisa se relacionar, você acaba adquirindo cultura com as coleções. É o principal de tudo. E você tem uma atividade de lazer, que hoje em dia, para as pessoas, faz tanta falta. Uma atividade lúdica, que você possa esquecer os problemas do dia a dia. Quando você está com as suas coleções, você está esquecendo os problemas e dedicando um pouquinho de tempo para si mesmo, né? Que lindo, uma salva de palmas, então. Gostei, viu, da explicação, Marcela? Bom, para você que quer saber mais informações, para você que é colecionador e é amante, né, de algum objeto, enfim, e quer colecionar e quer participar desse clube, qual que é o site? www.colecionismo.com.br Ok, e também terá uma feira agora, já está acontecendo, que é o terceiro encontro. Nacional de Multicolecionismo. Começou dia 8, vai até dia 16, no prédio dos Correios, no Vale do Angabaú. Lá tem feira, exposição, os colecionadores podem ir, está tendo distribuição de revista de graça lá, para todo mundo que está participando. Olha aí que legal, essa aqui é a revista que também, é a revista da sua... É a revista do site. Bacana. A venda nas bancas. Ok, gente, muito obrigada, amei. Marcela, você sabe que você é sempre muito bem-vindo, sempre que você quiser trazer colecionadores, amigos, traga, porque vai ser um prazer recebê-los aqui, viu? Um beijo, lindo. Obrigada, viu? Foi um prazer. Bom, e para a sua homenagem aqui, em homenagem à sua coleção, dê só uma olhadinha nessas imagens aqui, olha lá.